E se você acha que os nossos gatinhos ficaram esquecidos, não senhor. Você tem toda uma linha de bebedouros, de banheiros higiênicos e novidade no mercado. Olha só esse toalete exclusivo. O gato entra, faz suas necessidades, você tem aqui um filtro de carvão ativado para tirar aquele cheirinho indesejado. Ou seja, aqui tudo o que é para o bem-estar do seu cachorro, do seu gato, na furacão, você encontra. Mas tem mais. Toca para gato, padosadora, comedor, bebedor, brinquedos sólidos, coleiras. Mas tudo o que você imagina que é feito de plástico aqui na Furacão Pet, você vai encontrar. Por quê? Porque a Furacão Pet é a maior fábrica da América Latina no segmento pet. Fabrica desde coisas pequenas, os brinquedos, as vasilhas, até, por exemplo, casinhas. Casinhas que são extremamente resistentes, são feitas para durar a vida inteira. Lembrando que agora, nessa época do inverno, é quando você vai ter maior necessidade de oferecer para o seu melhor amigo uma casinha, que se transforma no verão numa caminha. Além de tudo, você tem facilidade em fazer a manutenção e a limpeza desse produto. Extremamente resistente e fundamental. Estamos no inverno, seu cachorro não só quer ficar aquecido, mas para ele a casinha é um abrigo gostosinho. Furacão Pet, nas melhores lojas de todo o Brasil, especializada, você vai encontrar os nossos produtos.